Aqui é meu lugar Tenho que trabalhar duro, participar dos treinamentos E alimentar todos os dias a minha decisão Aqui estou construindo uma linda história E graças a Rio de Janeiro posso dar uma vida melhor para minha família Estou alcançando meus sonhos, conhecendo lugares incríveis E pessoas fantásticas Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Estou tendo muitas conquistas sendo reconhecido E sei que preciso oferecer a mesma oportunidade que tive Aqui vou ser feliz e transformar a minha vida Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar A partir desse momento a minha vida começou a se transformar Agora sou dire, Babyfield Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar